Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo pra você não esquecer e corre me seguir lá no Instagram, por lá vocês conseguem me acompanhar em tempo real. Então corre lá, que é arroba lupra do Cunha Blog. Gente, até que enfim o vídeo onde eu estou o quê? Mais bonitinha, mais arrumadinha. Gente, hoje eu consegui dar o up aqui na minha penteadeira, vou mostrar pra vocês. Ainda não tá pronto, né, a parte do closet, o estúdio, tudo. Mas eu precisava me, como que eu falo, me achar com as minhas coisas, porque não tava dando, não tava dando. Então eu dei uma improvisada na minha penteadeira aqui pra pelo menos me achar, sabe, nas coisas. Até mesmo pra parte de me arrumar, ficar mais fácil e tudo. Então eu precisava disso. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu consegui deixar mais ou menos. E eu não vou explicar muito onde vai ficar cada coisa, o que vai ser o closet não, porque eu quero que vocês vejam depois no tour. Mas eu queria mostrar pra vocês, assim, ó. Eu coloquei a penteadeira nesse lugar. E coloquei algumas coisas pra mim poder me achar, tá vendo? Então as minhas bijus, as minhas maquiagens, pra eu o quê? Poder me encontrar no meio de tanta bagunça que ainda nos resta. Esse espelho aqui, olha que lindo, gente. Depois eu quero mostrar pra vocês com calma, né, pra vocês. Mas ele é maravilhoso. Ó, e aí eu consegui... Não vou mostrar muita coisa, gente, porque logo mais a gente vai ter o tour que vai estar... Vocês vão ver como que vai ficar as coisas. Mas, ó, eu precisava disso, gente, disso. Disso daqui eu precisava. E aí, ó, ainda não chegou o guarda-roupa. Estamos aqui com nossos guarda-roupas improvisados. Olhem, não chegou ainda. E é isso, meu povo. Isso é o que temos por enquanto. E eu falei que não vou ficar falando muito de como que vai ser essa parte do quarto, porque é uma das partes, assim, que eu mais planejei. E que eu, como desenhei tudo, vai sair realmente como eu queria. Então, vocês podem não estar entendendo muita coisa como que vai ser aqui. Mas depois eu mostro pra vocês quando já estiverem tudo prontinho. Esses, pelo menos, são os planos. Então, aqui no quarto, vai ser o quarto. Vamos ter o closet e vamos ter o estúdio. Onde eu vou fazer os vídeos, tudo onde eu vou trabalhar, né, com a parte da internet. Mas vocês vão amar, eu tenho certeza. Então, por isso que eu tô falando que eu não vou ficar mostrando muita coisa. Pra depois mostrar tudo pra vocês, aí vocês vão entender como que vai ser feito. Mas eu precisava, gente, ter pelo menos a minha penteadeira montada com as minhas coisas pra poder me achar. Porque realmente estava muito difícil. Hoje vamos montar o armário da cozinha. Então, não vou ficar mostrando mais pra vocês essas coisas, esses detalhes. Porque eu quero mostrar o tour completo de cada cômodo pra vocês, tá bom? Então, algumas coisinhas eu vou mostrando, assim. Mas, eu quero deixar mesmo tudo pro tour. Então, hoje, né, eu consegui me arrumar, consegui me maquiar. Antes de eu tirar do jeito na penteadeira. E aí, eu me empolguei. E já, né, dei um up aqui. Mas, é isso. Eu queria deixar vocês meio que atualizados do que tá acontecendo, né. Então, o armário montam hoje. A outra parte vai chegar ainda. Eu acho que semana que vem. Mas, tá tudo indo muito bem. Tá tudo como, né. O planejado, digamos assim, né. O que eu mais queria era do forro, que já tá montado. Do quarto, vocês acompanharam aí os outros vídeos, né. E, o que mais? Eu já trouxe bastante coisas pra cá, onde vai ficar o estúdio. Já tá o meu espelho. O espelho ainda a gente tá vendo ainda como que vai fazer algumas coisas. Mas, tem muita coisa. Então, aqui, no quarto. Que, como ainda não chegou os móveis. Não chegou as coisas. Então, tá muito ainda difícil. Porque, como vocês viram, o meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa tá em cima da cadeira. Então, eu tô louca pra chegar agora os móveis, né. Pra gente começar a parte de decoração. E aí, meu amor, me segura. Ou a verdade, né. Ou aí, ninguém vai me segurar. Porque eu tô bem ansiosa. A partir da cozinha e da sala, tá quase que completa. Falta chegar o sofá. O armário que vai ficar meio que pronto. Vai ficar pronto, né. Essa semana. Então, da cozinha e da sala, tá meio... Aí, falta o gesso também. Pra tampar o cano. Gesso pra fazer alguns detalhes. Mas, são coisas mais básicas do que do quarto. Do quarto ainda falta. Algumas coisas que são prioridade. Então, eu tô assim. Mas, é isso. Vai ficar tudo bem. E aí, é isso, né. Como eu falei, vai ficar aí tudo bem. Tudo. E aí, a gente vai sair... Olha só o tanto de coisa que eu coloquei aqui, ó. Que é o que vai ficar no armário. Tô louca, gente. Tô louca pra montar isso logo. Sério, de verdade. E aí, eu vou... Eu acho que... Hum, gente. Orem aí pra que até o final desse mês eu consiga soltar algum tour aí pra vocês já. Eu acho que eu vou conseguir soltar o da cozinha e a sala já. Eu acho. Eu tô achando que já vai estar completa. Completamente completa o final desse mês. Então, ó. Torcer pra que tudo dê certo. Então, pessoal. Um grande beijo. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de já se inscrever no canal, curtir o vídeo e correr me seguir lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real. Tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.